AK3 made this kiss Não ligue de minuto a minuto pra mim Não mande mais torpedos que eu não quero mais ler Não mande mais recados que eu não vou responder Não vou gastar meu tempo pra poder te escrever Não tenho tempo a perder alguém como você Não ligue mais, tenho mais o que fazer Não tenho tempo a perder alguém como você Não ligue mais, tenho mais, tenho mais o que fazer Telefone 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 Eu vou te bloquear, deletar, apagar do meu Telefone Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu Telefone Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu Telefone Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu Telefone Eu não consigo entender, o que dizer, não posso compreender Vou me divertir, estou tão bem sem você Telefone 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 Não tenho tempo a perder alguém como você Não ligue mais, tenho mais o que fazer Não tenho tempo a perder alguém como você Não ligue mais, quero mais, nem vou dizer Telefone Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu Telefone Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu Telefone Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu Telefone Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu Telefone 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 Eu vou te bloquear, apagar, deletar do seu Telefone Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu Telefone Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo Eu vou te bloquear, não se esqueça de se inscrever no meu canal